Eu quero... Oh, bórdia! Aleluia, Jesus, Senhoras e Deus! Glória! Aquele incidente orou por mim. Obrigada! Eu não tive que mexer por causa de um chão, irmãos. E orar pela minha vida, né? Eu tive aí, né? A gente a vida é a morte no hospital. Acho que não fui, porque eu acho que não era a minha hora. Obrigada! É, porque o que eu vi ali dentro de uma UTI, hoje eu sei o que é uma UTI. É, irmãos, pessoas incubadas e respirando apenas, irmãos, por um aparelho. Hoje eu sei, irmãos, o que é o significado, o sentido da vida, irmãos. Você que tem saúde, você que tem voz, você que tem perna, você que tem a possibilidade de estar na casa, o Senhor esteja. E é Deus! Aleluia, Deus! Que perca o seu tempo caminhando lá fora. Aproveita essa oportunidade, esse fôlego de vida que o Senhor está te dando hoje para louvar, para buscar, para se dedicar na obra dele. Aleluia, Jesus, Senhoras e irmãos. Só quem cai em um hospital, irmãos, para entender o significado de uma vida e de uma palavra pequenininha chamada fé. Aleluia, Deus! A cada um que orou por mim, irmãos, a cada um que se dedicar, irmãos, Deus abençoe grandemente a vida, a família de cada um de vocês. Eu vou louvar o Senhor com louvor aqui, os irmãos e a filha de cada um. Aleluia, Deus!